Estamos aqui pelo portal Giparaná Notícias, para hoje, mais uma vez, a gente conversar com a deputada federal, a Silvia Cristina, que mais uma vez aceitou o nosso convite para vir aqui no portal falar sobre as ações, falar sobre projetos e também sobre as obras que estão sendo realizadas aqui no nosso estado. Deputada, mais uma vez, é um prazer receber a senhora aqui no portal Giparaná Notícias. Oi, Giparaná Notícias. E, inclusive, já aproveitar, eu tive o orgulho de participar com você uma vez, e a repercussão, especialmente em Rolim de Moura, onde você estava, e na cidade que a gente mora, aqui em Giparaná, a repercussão foi positiva. A audiência nota mil, tá? Eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz e orgulhosa, né? Porque eu sei que você é uma grande profissional, a equipe, o Max, o Evaldo, enfim, toda a equipe aí trabalhando de maneira muito responsável. muito obrigada por mais essa oportunidade. Sou eu quem agradeço, e a senhora veio para somar ainda mais com a nossa programação, falando sobre as suas pautas, sobre os seus projetos, que são totalmente voltados ao nosso estado. E, inclusive, hoje a gente vai falar sobre um assunto que já foi conversado na última vez, em que a gente teve essa entrevista, esse bate-papo, que é sobre as obras voltadas ao hospital, do amor, né? Sobre os seus projetos também, que estão ganhando cada vez mais repercussão e visibilidade. É verdade, Gi. Graças a Deus, nós anunciávamos isso, falávamos que já estávamos em obra, na sua programação, mas agora eu falo para ti, para todos que estão tendo a oportunidade de nos assistir, que nós já estamos em reta final, reta final de uma obra que será entregue para o estado de Rondônia no dia 4 de dezembro, já marcamos a data, apesar que nós vamos finalizá-la antes, final de outubro a gente finaliza, mas eu tenho a responsabilidade, Gi, de entregar essa obra funcionando. Então, o hospital de amor, nós encaminhamos emenda agora para aquisição de equipamentos, ressonância, tubografia, raio-x, dois mamógrafos e ultrassom, material que o hospital, através de nossa emenda, comprou, as empresas têm 90 dias para poder entregar, e aí a gente tem a responsabilidade de, quando eles têm prazo de até novembro, em dezembro a gente inaugurar, não somente o prédio do primeiro centro de prevenção diagnóstico de câncer do estado de Rondônia, mas também as obras funcionando, né, os serviços funcionando. Então, eu estou muito feliz que nós vamos fazer prevenção de câncer de mama, de colo, de próstata, de pele, e a novidade que são cânceres de boca, que o estado ainda não faz, mas que nós vamos fazer através do primeiro centro de prevenção de câncer, que está sendo concluído aqui na cidade de Paraná, para todo o estado de Rondônia. Nossa, isso é muito importante, esse é o primeiro centro de prevenção de Rondônia, é o centro de prevenção de câncer, tendo em vista que, como a gente já sabe, o estado tem um número muito grande de pessoas que precisam desse tipo de tratamento, infelizmente, é um estado aí que tem um número além dos outros, né, deputada? É verdade, Gi, especialmente cânceres de pele, hoje eu tive a oportunidade de receber uma filmagem lá de Santa Luzinha, a mulher simplesmente está perdendo o nariz, então o câncer ele mutila, a gente tem que correr, às vezes a gente pensa que é só uma feridinha, mas o sol de Rondônia ele é muito quente, todos nós temos a certeza disso, então nós vamos fazer algo que, infelizmente, não está acontecendo de maneira rápida. Hoje, para se fazer uma biópsia no estado de Rondônia pode demorar até um ano, então um ano para quem já tem a doença é muito complicado, então o que nós precisamos de? Nós precisamos prevenir, ter a oportunidade de fazer os exames, o diagnóstico, as micro e pequenas cirurgias, vamos fazer biópsias aqui em Giparaná, então ao invés das pessoas irem lá para Porto Velho ou para outro estado, vão parar em Giparaná, vão parar na região central para fazer todos esses tipos de diagnósticos. E mais do que isso, o que eu quero deixar bem claro é que o Hospital de Câncer de Barretos deixou de se chamar assim para ser o Hospital de Amor, porque esses equipamentos como ressonância, tomografia, raio-x e ultrassom, eles não vão ser usados somente para diagnósticos para quem tem suspeita de câncer. Quem precisar fazer esses exames terão a oportunidade de fazê-lo aqui. Ah, eu caí de moto, tive um traumatismo, preciso fazer uma tomografia rápida, vai fazer aqui conosco na obra do Hospital de Amor, a qual eu destinei 10 milhões para a obra e encaminhei outros 22 milhões e 600 para finalizar a obra, tudo ficou muito mais caro, eu estou gastando quase 15 milhões, 9 milhões e meio para a compra desses equipamentos que já citei e o restante, nós vamos construir uma casa de apoio e também custear, manter o funcionamento, pagar os funcionários, como também bancar esses exames, porque, Gi, não adianta inaugurar a obra. Quantas obras são inauguradas aí, mas que as pessoas falam, ah, mas inaugurou, quando que a gente vai poder contar com o serviço? Aqui em Giparaná vai ser diferente, aqui na obra que a Silvia Cristina colocou a mão vai ser diferente, nós vamos fazer, concluir e entregar funcionando, que é o que toda a população quer. Nossa, outra parte aqui, muito importante, é que esse centro de reabilitação, ele também vai fabricar próteses, é isso, deputada? Isso, nós temos uma outra obra, uma outra obra grande, que é lá em Porto Velho, ela é quase quatro vezes maior do que a de Paraná, eu gosto de coisa grande, lá a gente finaliza só o ano que vem, Gi, mas lá nós vamos fazer toda essa parte de reabilitação, com profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, mas também vamos fabricar próteses e órteses, né, para quem foi mutilado, perdeu perna, mão, braço, que teve essas lesões também por diabetes, aqueles que tiveram lesão na medula estão em cadeira de rodas, nós queremos muito em breve ver pessoas que entraram de cadeira de rodas, mas que vão sair andando, igual o que o Saracobiché que faz lá em Brasília. E a novidade desse centro de reabilitação, que é uma obra lá em Porto Velho, lá na sede do Hospital de Amor, nós estaremos também distribuindo próteses auditivas e visuais. Hoje quem tem problema de audição e divisão, ficam por aí lamentando, tem muitas dificuldades, e nós vamos fazer esse trabalho, que vai ser um trabalho vanguardista, vai ser inédito no estado de Rondônia, mas para poder dar dignidade a essas pessoas que ficam sofrendo aí no nosso estado. Muito importante, só para eu poder separar aqui, deputado, acho que eu entrei em dois assuntos ao mesmo tempo, nós começamos falando sobre a inauguração do Centro de Prevenção de Câncer, que será na cidade de Igi Paraná, no dia 4 de dezembro, certo? E também, para falar sobre o Centro de Reabilitação, aí sim é a obra de Porto Velho, né? É verdade, a gente às vezes se confunde, Prevenção é aqui em Igi Paraná, uma obra praticamente concluída, a gente inaugura dia 4 de dezembro, né? Para a prevenção de cânceres de mama e para exames, né? Como ressonância e tomografia para pessoas que não têm suspeita de câncer e que vão precisar, que ao invés de lá para Porto Velho, vão parar aqui na região central em Igi Paraná. Lá em Porto Velho, uma obra ainda que está em andamento, não em fase de conclusão, nós vamos finalizá-la o ano que vem, lá para março ou abril, mas também para trazer muita dignidade para as pessoas. Lá em Porto Velho, eu encaminhei 16,5 milhões para essa obra, aqui em Igi Paraná, 10 milhões, outros mais 22,6 milhões que caiu na última segunda-feira para a gente finalizar, pagar os equipamentos e garantir o funcionamento até o credenciamento e o convenio no SUS. Porque o que acontece? Para credenciar pelo SUS, via Ministério da Saúde, para conveniar com o Estado, nós precisamos inaugurar. Poxa, mas eu vou esperar o prazo regimental de seis meses a um ano para fazer esse trâmite burocrático para funcionar? Não vou deixar isso acontecer. Então, eu custeio, eu pago com as minhas emendas até a oportunidade do governo do Estado, os municípios que quiserem nos ajudar, fazer os convênios, ajudar o Hospital de Amor, como também o credenciamento para o SUS, que a gente acredita que, num prazo entre seis meses a um ano, a gente consiga credenciar e também receber essa verba do Ministério da Saúde. Deputada, vamos falar também sobre as suas indicações a prêmios tão importantes, o Prêmio do Congresso em Foco como Mulher Parlamentar 2021, premiação muito importante, e também concorrendo em três categorias especiais, que são Clima e Sustentabilidade, Defesa da Educação e Mulheres da Política. Para a gente foi uma surpresa agradável, porque no ano passado nós concorríamos apenas a uma modalidade, agora nós estamos concorrendo a três, e qual que é o diferencial? Parlamentares que respondem a algum processo, eles não participam desse tipo de competição do Congresso em Foco, então está participando de três modalidades, para a gente é motivo de alegria e reforça, nos dá mais energia para continuar esse trabalho que é tão importante, então de fato eu quero agradecer e pedir para as pessoas votarem, se assim for do agrado do coração é congressoemfoco.com.br e vote lá na Silvia Cristina. Todo o Estado fazer uma força aí para votar para a deputada, representando o Estado de Rondônia, e com certeza essa indicação não foi à toa, então é mais que merecido o prêmio, a gente vai ficar aqui na torcida e votando também. Tá bom, obrigada, viu Gi, obrigada de coração. Deputada, mais uma vez, o portal Gi Parana Notícias tem uma satisfação de receber a senhora aqui, muito obrigada pela sua entrevista, e sinta-se à vontade para votar quando quiser. Eu que agradeço, Gi, obrigada, parabéns aí pela sua apresentação, obrigada a toda a diretoria dessa emissora, porque assim falo, porque é via informática, ao Max, a toda a equipe, o Evaldo, muito obrigada pela oportunidade, e parabéns pelo trabalho de vocês, que é um trabalho, hoje nós vemos aí muitos veículos de comunicação trabalhando de maneira errada, e vocês não, vocês têm a responsabilidade de uma notícia de credibilidade, de responsabilidade jornalística. Eu, como jornalista, tenho que fazer esse ênfase e desejar ainda mais sucesso do que vocês têm. Gratidão, eu estou sempre à disposição.